Então é isso aí rapaziada O Jefferson vai saindo agora né É um inscrito e amigo aí do Corujinha Foi ele que patrocinou meu escapamento aí No tempo ele não tinha nem caminhão ainda E disse que eu fui uma inspiração pra ele Olha, se não fosse eu ele não tinha caminhão hoje não Aí graças a Deus, Deus abençoe ele Deu tudo certo, vou deixar ele na frente aí Pra gente ver no atego dele Vai devagar doido, com foto não tem pressão não Vai devagar com esse atego E aí E aí E aí O homem corre demais galera, não tô acompanhando ele não Você tá doido Quem corre é ele viu, quem corre é esse atego Tu tá maluco cara É o Gé, versão de Campo Grande Aí é de ouro viu Veio aqui pro Juazeiro Graças a Deus deu certo a gente se vê aí Passamos uns diazinhos aí de boa E com certeza E com certeza ele vai voltar mais vezes né É um inscrito do canal e amigo né Inscrito e amiga aí no caso Agora ele corre demais nesse atego Não dou conta de acompanhar ele não Tô fazendo de tudo aqui pra filmar o carro do homem O homem de 200 Tudo tá maluco Devagar Jefferson O homem já tá fazendo a rotatória Você tá doido Olha o pôr do sol Olha o pôr do sol Eu queria estar acelerando essas horas Ele tá na frente desse caminhão aí galera Ele vai fazer o carregamento ali da cebola agora No estado de São Paulo né Ia carregar de melão pra Brasília com o meu tio Mas a carga não saiu ainda E ele vai adiantando lá Vou mais carregar Maria Chorona né Que é a R.A. de cebola E o Corujinha tá atrás de carga né Quero ir pra Brasília de novo E a batata na chapada deu uma fracada E tenho que fazer carreira viu Cadê Géveson menino Que homem que corre é esse Vamos ver se a gente pega ele agora Ai 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 O Ford não dá conta com a Tego não viu E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL